É isso mesmo, Haroldo, infelizmente a gente começa o dia trazendo informações nada agradáveis. De acordo com informações, um grave acidente aconteceu entre os municípios de Cacual e Presidente Médici. Esse acidente envolveu um ônibus de uma empresa privada que faz o transporte coletivo de pessoas e uma carreta bitrem. Em determinado local, ali nas proximidades da Casa da Uva, nesse horário, por volta das 5 horas, houve a colisão frontal. Nessa situação, pelo menos 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas, os ferimentos, todos eles graves, inclusive pessoas presas em meio às ferragens. Desta forma, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local onde prestou serviço de primeiros socorros a essas vítimas, encaminhando elas aos hospitais mais próximos, como aqui na região de Cacual, na região de Jiparaná, para receberem atendimentos médicos. O trânsito ficou bloqueado por algumas horas para que fosse feita a perícia no local e até mesmo a Polícia Rodoviária Federal esteve no local controlando o tráfego de veículos. As causas do acidente ainda são desconhecidas e desde já a gente expressa as nossas condolências a esses familiares que, infelizmente, um final de semana já inicia trágico no estado de Rondônia. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. O Jornalismo da TV Suruí